Então, essa é a posição fetal fisiológica. Você vê que é muito parecida com essa, né? Então, o ideal é que a gente realmente escolhe essa posição fisiológica do neném. Porque nem todas as posições são naturais, né? A gente dá uma mexidinha, faz, mexe, mas essa aqui seria uma posição outra, é uma posição natural do neném. E a partir daí, tentar fazer as posições que pra vocês seriam as mais adequadas, as ideias, que as fotos ficarem mais bonitas.